E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes disso, como de prática, não esqueça de se inscrever no canal, já larga logo um like aí e ativa o sininho para você saber quando eu postar, tá ok? E para quem não sabe, para quem não viu, vai ficar sabendo agora que o Serasa atualizou todo o layout do seu site. Precisamente falando do site do Serasa Score. É sobre isso que nós vamos falar hoje, saber o que mudou, se mudou alguma coisa, se não mudou, se está tudo a mesma coisa. E aproveitando para falar um pouquinho de como é útil o antifraude, tá ok? Então bora para o vídeo? Como vocês podem ver aqui, o site do Serasa Score está de cara nova. Você é o dono do seu Score. Acesse grátis sua pontuação a qualquer hora e lugar. E para quem não sabe, o Serasa também tem o app. Você pode ver tanto pelo site ou como todo mundo hoje em dia tem um smartphone, você também agora pode acessar pelo seu smartphone e vai conseguir ver as mesmas informações no site. Porém, no site é mais completo. Mas vamos dar uma olhada aqui nessas mudanças? Vamos lá. Você sabia que ter um bom currículo financeiro pode ajudar você a conseguir crédito de um jeito mais fácil? Serasa Score é a pontuação que você conquista ao longo da sua vida como consumidor e que ajuda as empresas a conhecer o seu currículo financeiro de forma rápida, prática e segura. Você só precisa entender o que pode ajudar a aumentar a sua pontuação e depois seguir as dicas da Serasa. Ainda sobraram 4 segundos. Então, como muitos sabem, há alguns anos atrás era impossível fazer a consulta do Score gratuitamente. Você conseguia pagando e mesmo assim sem saber se ao certo aquela consulta era verdadeira ou falsa. Somente quem conseguia fazer esse tipo de consulta eram bancos e financeiras e administradoras de cartões de crédito. Como vocês sabem, mas para quem não sabe eu vou informar, a pontuação Score vai de 0 a 1000 e indica a probabilidade de um grupo de pessoas com o mesmo perfil atrasar ou não pagar uma conta. Serasa é uma ferramenta utilizada por muitos bancos e financeiras, porém, não é o único motivo de aprovação ou negativa de crédito. Você pode perfeitamente ter uma pessoa com 300, 200 e poucos de score conseguindo limites altos, porque aquela pessoa, naquela determinada instituição financeira, tem um bom currículo, tem um bom histórico de crédito. Então, independente do Score dela estar baixo ou não, ela consegue sim o crédito. Então, logo aqui de cara, como vocês conseguem perceber, o Serasa já deixa algumas informações que justamente são dúvidas de muitas pessoas. Como exemplo que eu dei, o que é o Score? Quem utiliza? Quem utiliza, como eu já falei, são bancos e empresas que utilizam do Score para aprovar o seu pedido de crédito ou negar, é óbvio. E aí vem aquela dúvida de todo mundo, como é calculado o Score? Como eu faço para aumentar? Então, o Serasa logo de cara já está deixando essas informações logo na página inicial para o melhor entendimento de todos. Sem mais delongas, vamos acessar. E quem acompanha meus vídeos logo de cara vai perceber que o meu Score caiu. E logicamente que isso é normal devido a algumas movimentações financeiras que eu fiz nos últimos meses. Então, realmente ocorre essa oscilação. Ele diminui para depois aumentar e assim sucessivamente. E logo aqui na tela inicial, o Serasa está disponibilizando algumas dicas. Então, fique à vontade para ver as dicas que o Serasa está disponibilizando para você. E logo assim que você vê, essas dicas passam aqui para as dicas já lidas. E quando outras aparecerem, vão ficar aqui nessa parte de não lidas. Logo aqui, podemos perceber que eles logo de cara fazem a apresentação do Serasa eCred, que é onde, por base de uma simulação, você consegue identificar limites pré-aprovados que você tem para concessão de crédito. Seja empréstimo, financiamento ou cartão de crédito. Na própria tela aqui do Serasa Score, você também agora consegue ver se você possui algum tipo de pendência. Lógico que eles não poderiam deixar de fora uma apresentação também do Serasa antifraude. Para quem tem e para quem não tem. Essa informação até mesmo fica aqui para instigar a sua vontade de saber quem consultou o seu nome, caso você não saiba. Como vocês podem ver, eu tenho uma consulta aqui, que logicamente eu irei conseguir ver via meu relatório, que vai me mostrar qual foi a empresa que consultou o meu CPF. Porém, caso você não tenha o antifraude, você vai ser direcionado para a página onde você vai poder contratar o Serasa antifraude. Então aqui eles mantiveram a média geral do Score por idade e também mantiveram a média geral de cada região. Lembrando que isso varia de região para região. Ele identifica pelo seu CEP ou ele vai abrir uma aba pedindo para você permitir que o Serasa consiga, via IP, determinar a sua localização para assim te dar uma média geral da região onde você está localizado. Então, por muito tempo, eu me perguntei um item que sumiu, que era o histórico do seu Score, que era quando ele aumentava, quando ele diminuía, você tinha um histórico mês a mês. Exemplo, mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho, e assim sucessivamente. E isso o Serasa simplesmente sumiu. Porém, quem possui o antifraude consegue fazer essa identificação desse histórico, que é o que eu vou mostrar agora. Então, como vocês podem ver aqui, o histórico do Score, ele foi propositalmente retirado do Serasa para que ele pudesse entrar aqui na parte do antifraude, que é pago. Como vocês podem perceber aqui, após eu contratar, o Serasa antifraude passou a manter o meu histórico do Serasa Score. Onde, em 11 de março, eu tinha 466 pontos no Serasa Score, e 11 dias depois, 323, se mantendo assim até ontem, 22 de março. E para você que contratou o antifraude trimestral ou anual, a partir da contratação, você vai ter todo o histórico e as oscilações que o seu Score irá sofrer, assim como antes, que era grátis. Agora, o Serasa colocou via antifraude pago. E lembrando que o Serasa antifraude, como eu sempre digo, é uma ferramenta para você saber de tudo o que acontece com o seu CPF. Ele aparece exatamente tudo. Negativação, aviso de dívida, que é quando o seu nome vai entrar ainda no Serasa. Eles te notificam. Aqui você fica sabendo se uma dívida já está para ser negativada. Tem protestos, ações judiciais, participação em falência, cheques sem fundo, telefones em seu nome. Ou seja, se alguém pegou seu documento e fez um telefone no seu nome, você fica sabendo por intermédio do antifraude. Para falar a verdade, você já fica sabendo na consulta. E falando em consulta, como vocês podem ver aqui, eu tenho apenas uma consulta em dezembro, que justamente venceu ontem, dia 22 de março, completou os três meses. Ou seja, daqui a cinco dias, essa consulta aqui irá sumir e, posteriormente, o meu score voltará a subir. E então, o que vocês acharam do novo site do Serasa? Caso vocês ainda não acessaram, não experimentaram, acessa aí, o link está na descrição. Se você não fez o cadastro ainda, faça consulte seu score. Às vezes, você está com a bola toda e nem sabe. Nós temos um ícone novo aqui também, interativo, que é onde eles deixam uma faixa do seu score, que é onde você pode estar. Uma pontuação de 900 a 1.000, você tem um risco de 5% de chances de atrasar. De 800 a 899, 10%. De 700 a 799, 15%. De 600 a 699, 19%. E assim vai até chegar de 0 a 99%, que é 96% de atraso. E, geralmente, são as pessoas com restrição que fica nessa faixa aqui, de 200, de 299 para baixo. E o Serasa diz mais. Para o alto e avante. Quanto maior o seu score, mais chances do seu pedido de crédito ser aprovado. Cuide bem dele. Então, galera, para ter um score saudável, como eu sempre digo, nada de sair por aí tentando fazer vários cartões, tentando solicitar empréstimos em vários locais, que isso só vai te prejudicar. Ah, tentei o cartão da Nubank, tentei o Credicard Zero, tentei o Digio, não conseguiu? Aguarda. Não adianta você tentar 30 dias depois, 60 dias depois, 3 meses depois. Os mesmos irão continuar analisando e liberando o cartão assim que possível. E, se for possível, lembrando que o banco financeiro, a administradora de cartão, não é obrigado a te dar crédito, independente se você tem nome limpo ou não. Score alto ou baixo. O banco não tem a obrigação de te dar crédito. Tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido a nova aparência do site do Serasa Score. e lamento muito não conseguir estar me dedicando 100% ao canal. Esse ano, o Papai do Céu abençoou e eu consegui iniciar a minha faculdade. Então eu não estou tendo tempo de conciliar trabalho com faculdade, com canal. E, vergonhosamente, esse é o meu quarto vídeo no mês de março. Muito provavelmente, eu vou finalizar o mês com praticamente um vídeo por semana. É vergonhoso, né, galera? Mas, infelizmente, até eu me readequar, eu não vou conseguir manter a todo o vapor o canal 3 por aí. Então é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.